Canal Estrelados, siga, curta e de um juinha no vídeo. Surpresos com o cancelamento do jogo da discórdia desta segunda-feira, 12, Patrícia, Diego, Viegas, Caixar e Caruso lamentaram a falta de um pouco de polêmica para movimentar a coisa, e o escritor afirmou que daria a placa de covarde para Wagner. Ia dar muito a placa para ele de covarde, não tem coragem de fazer o que acreditava no início, opinou Diego. Não acho, acho que seria mais uma placa de Maria vai com as outras, respondeu Patrícia. Viegas concordou que a decisão de Wagner de votar em Diego pode ter sido equivocada, mas não gostou da alcunha de covarde. Não acho que seja nada disso não. Eu acho que às vezes, por exemplo, tem vezes que eu não quero treta. Então talvez tenha sido isso, ele quis se preservar.